Fala, Niterracos, como é que vocês estão? Eu sou o Snuckle e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um videozinho aqui sobre a história do Atrox, só que de uma forma diferente. Eu escrevi um texto como se o Atrox estivesse contando a sua própria história, né, da perspectiva dele. E eu acho que ficou bem legal, meio como que um conto, e eu vou narrar esse conto aqui pra vocês, beleza? Dito isso, eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Toda essa força muito importante, esse ano o YouTube tá trolando demais quem produz conteúdo pra plataforma. E se você quiser apoiar o canal com algo além disso ainda, você pode se tornar um unimembro, assim como várias pessoas já se tornaram pra apoiar o projeto, e eu agradeço de coração todo esse apoio. Beleza, gente? Dito tudo isso, vamos deixar de conversa e vamos pro vídeo sobre o Atrox. Muitos conhecem o meu destino, mas poucos conhecem a minha história. Houve um tempo anterior a esse, onde a glória abençoava o reino do qual eu fazia parte. O império do disco solar governava incontestavelmente as areias de todo o continente. O poder de Shurima era inabalável, e eu fazia parte daquilo. Eu já fui um grande campeão, e minha dedicação pelo império foi reconhecida. Assim como outros escolhidos, eu fui abençoado e banhado pela luz celestial do imponente disco solar. Assim, passei a ser, além de tudo, um representante dos ideais do império. As minhas asas refletiam a luz dourada, e minha armadura brilhava tanto quanto qualquer constelação vista durante as longas noites do deserto. E assim, eu me tornei um ascendente. Quem me vê assim hoje em dia nem imagina que eu já fui considerado justo e nobre por outros deuses guerreiros e pelo povo shurimano. Mas houve um dia em que tudo começou a mudar. Quando nossa rainha guerreira, Setaka, me pediu para ajudá-la a combater a rebelião do povo traidor de Ikatia. Teria sido um conflito rápido e fácil de apaziguar, dadas as diferenças de poder entre nós, o império, e eles, um bando de rebeldes ingratos. Mas nós não esperávamos que eles tivessem apelado para aquele horror. Me lembro como se fosse hoje. Quando a batalha tinha se iniciado, os magos ikatianos tinham iniciado um ritual que abriria uma passagem para que tudo tivesse um fim. Aqueles tolos acharam que seriam capazes de controlar o horror. Todos tivemos que arcar com as consequências das ações desses malditos traidores. E quando eles perderam o controle sobre aquela coisa, o extermínio do nosso povo começou. Eu e outros deuses vimos com nossos próprios olhos aquelas coisas destruírem tudo no caminho, aniquilarem toda e qualquer forma de vida. Até a nossa rainha ascendente. Nem mesmo ela conseguiu deter o avanço. Setaka foi completamente aniquilada. Rapidamente entendemos que não seria possível lidar com a situação e optamos por juntar o que tinha sobrado. E assim voltar para a capital correndo o mais rápido que fosse possível. Esse foi o início do fim. Anos se passaram e fomos obrigados a ter que lidar com as consequências da tolice ikatiana. Retardando e afastando o avanço do agora nomeado vazio das nossas terras. Vimos vilarejos serem destruídos, vidas serem aniquiladas, nosso povo ser massacrado. Mas com nosso esforço conjunto, conseguimos evitar trajetas maiores. Porém, nenhum de nós, eu repito, nenhum de nós saiu daquela situação da mesma forma que entrou. Eu e meus irmãos ascendentes sou natos, perdemos muito. Aquela guerra nos mudou para sempre. Até que a última pedra se encaixou e o início da história que vocês conhecem começou. O imperador da época, Azir, cometeu o grande erro de tentar realizar o ritual de ascensão, mesmo com a desaprovação dos anciões, tolo e arrogante. Ele foi traído por aquele que mais confiava. Isso não custou só a vida dele. Custou o império inteiro e a vida de todos os shurimanes ali presentes. Quando o imperador foi empurrado do pleito por seu considerado fiel conselheiro Zerath, uma explosão cataclísmica começou a destruir tudo, como se a vontade dos deuses fosse de destruir tudo o que existia pela profanação do ritual. O disco solar imponente se tornou só uma estrutura gigantesca soterrada sob as areias, assim como toda a capital. Nem mesmo nós fomos capazes de impedir a ruína do império shurimane. E o tempo passou. O império já não existia. Agora eram só ruínas. Nós não tínhamos mais um imperador. Várias figuras importantes para o nosso povo estavam mortas, soterradas na areia do Sai. Só restávamos nós, os ascendentes. Mas com exceção de um ou outro, como Nasus e Tanária, nós fomos forjados pensando na batalha, não em gestão. E a situação atual pedia isso de nós. E além disso tudo, com a fraqueza do império, a antiga ameaça do vazio voltou a ser mais forte e presente. Eram muitos os problemas e a discordância entre os ascendentes começou a acontecer e se tornar cada vez mais frequente. Até o ponto de se tornar conflituosa. Sim, os deuses que outrora foram irmãos de origem e batalha, agora começaram a batalhar entre si, disputando o poder do mundo. Ou o que restava dele. E quem estava no meio disso tudo? Os mortais. Frágeis como são. Começaram a fugir de todas as formas daquele banho de sangue que acontecia entre deuses e os subjugados. Esses começaram a chamar os antes ascendentes por outro nome. Darkin. E essa era a sua guerra. A nossa guerra. Nossa guerra durou décadas. Até que eles resolveram se intrometer. Os malditos Targonianos. Aquele aspecto do crepúsculo armou contra todos nós. Eu sabia que seria questão de tempo até isso acontecer. A indagação deles é de que nós éramos perigosos para a sobrevivência de Runeterra. Mas onde eles estavam durante as incursões do vazio em Shurima? Onde? Ela, a maldita criatura do crepúsculo, junto com o traidor Tanari, armou uma emboscada para muitos de nós. Durante uma reunião que contou com a presença de muitos irmãos. Ali mesmo, dezenas de Darkins foram aniquilados pelo próprio poder que os forjou no passado. Inclusive, o tolo traidor que acreditou nas promessas vazias daquele aspecto maldito. Mas eu e outros poucos conseguimos escapar dessa armação inescrupulosa, como Raast e vários. Mas mesmo nós, viríamos a ter o nosso destino traçado. Eu me rebelei contra Targon. Eu confrontei esses hipócritas malditos. Estava pronto para cortar a cabeça de cada aspecto que resolvesse se pôr em meu caminho. Mas não dá para esperar jogo limpo vindo deles. Quando a batalha começou, eu percebi que havia sido enganado. Uma força mágica que eu nunca tinha visto, começou a me puxar para dentro da minha própria espada, como se eu não fosse nada. E a minha tortura começou. Aquela arma se tornou meu cárcere. Aquela escuridão, sufocante e eterna. Nem mesmo o direito da morte esses malditos me deram. Me pergunto se fizeram o mesmo com o resto de nós que ainda vagava por UNITEN. Depois de séculos de luta contra aquela prisão, eu já tinha desistido e perdido as esperanças. Mas o inesperado aconteceu. Um tolo mortal tentou empunhar a minha arma lendária. Os mortais, sempre fazendo besteiras que colocam suas próprias vidas em risco. Assim foi em Katia, e assim foi com esse mortal que pegou a minha arma. Eu aproveitei e tomei aquele corpo como meu primeiro hospedeiro, criando uma forma mais fraca do meu antigo eu. Mas como era de se esperar, aquele corpo franzino de carne e osso não suportaria tamanho poder. E assim, eu tive que trocar de hospedeiro ao longo que o tempo passava. Homens, mulheres, sempre os melhores hospedeiros possíveis. Eu odeio esse novo ser que me tornei. Aqueles aspectos me tiraram aquilo que foi me dado por direito pelo antigo império do Sai. E minha busca pela minha antiga glória não me trouxe nenhum resultado até agora. Talvez não exista uma forma mesmo. Mas se Runeterra pensa que vai debochar a Diatrox dessa forma, gostaria de ver o sorriso dos seus rostos quando eu trouxer o oblívio total a esse mundo. Nem mesmo os Targonianos irão me impedir. Eu juro que matarei 10 mil Pantheons se for necessário para que eles vejam o que vai acontecer com eles. E eles verão. E aí